Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vim trazer, na verdade, um comunicado pra vocês referente ao vídeo que eu gravei sobre Mercado Livre e como eu faturei mais de 5 mil reais com Mercado Livre com produtos importados da China, usando o AliExpress e eu gostaria de deixar, na verdade, uma observação no qual que houve muitas pessoas que vieram falar comigo nos comentários, no WhatsApp e, na verdade, eu gostaria de pedir um favor pra você você que está assistindo este vídeo se você tem uma dúvida referente a Mercado Livre se você gostaria de também fazer uma renda extra ou, às vezes, você queira trabalhar de uma forma profissional somente com Mercado Livre eu gostaria de pedir um favor se você tem alguma dúvida se você gostaria de saber alguma coisa referente a isso ou até mesmo que gostaria que eu criasse mais vídeos falando sobre esses assuntos ou outros assuntos também se você pode colocar um comentário aí embaixo nesse vídeo assim eu posso estar analisando e fazendo outros vídeos sobre a sua pergunta assim você me dá mais ideias pra criar também vídeos e também posso estar solucionando dúvidas sobre Mercado Livre e também importações lembrando que esse vídeo estou gravando aqui no canal de Marketing Digital mas eu vou deixar aqui, vai aparecer agora na tela do computador o canal no YouTube que é referente a Mercado Livre, importações que estarei falando também sobre Dropshipping sobre produtos físicos em geral loja virtual, e-commerce em geral então eu vou deixar esse canal na descrição também e assim você também pode estar comentando nesse vídeo sobre quais dúvidas que você gostaria de saber sobre esse assunto Mercado Livre, negócios online sobre produtos físicos, vendas online e tal então se você puder me ajudar deixa aí o seu comentário e também curta esse vídeo aí pra que possa dar conhecimento a outras pessoas também e assim possa ter mais perguntas sobre esse assunto então também lembrando, se inscreva nesse canal se você não é inscrito e também já se inscreva no outro canal pra que você possa estar acompanhando cada vídeo que eu estou subindo no meu canal lembrando, tica o sininho cinza ao lado também então fico por aqui, um forte abraço Diogo Mitsuda, fico com Deus tchau, tchau